Votar parece ser muito simples, fácil e seguro. E é mesmo, dá pra fazer em poucos segundos. Mas você não imagina o trabalho que existe por trás disso. Em todos os 5.570 municípios do país, são instaladas cerca de 530 mil urnas eletrônicas. São 3.222 juízes eleitorais trabalhando o tempo todo. O Brasil foi o primeiro país do mundo a ter eleições realizadas pela justiça eleitoral. Um poder isento que garante a democracia. São também mais de 2 milhões de mesários. É mais gente do que a população de muitas cidades do mundo. Os votos dos quase 143 milhões de eleitores são apurados e o resultado é divulgado em questão de horas. É isso que a justiça eleitoral faz há 70 anos. Garante a você o direito ao voto de forma segura e imparcial. E depois da eleição, é hora de julgar milhares de processos e preparar a próxima. O trabalho não para. TSE. Justiça Eleitoral. TSE. Justiça Eleitoral. TSE. Justiça Eleitoral. TSE. Justiça Eleitoral.